Merreca e Pascual descobrem que são irmãos. Tudo acontece quando Merreca lembra do passado de quando sua mãe, antes de morrer, disse que ele tem um irmão. Então, ele ficará muito, mas muito pensativo nisso. Em um certo momento, ele consegue arrancar um fio de cabelo de Pascual e faz um exame de DNA. Depois, ele conta tudo para Pascual, que fica chocado. Bebel se declara para Luna e diz que ama ela como se fosse sua filha e garante que prefere ela como filha do que a preciosa. Luna vai até a casa de Bebel e diz... Eu estou sabendo que a preciosa te internou. Um absurdo. A própria filha internar mãe. Bebel diz... Sim, Luna. Eu... Eu estou arrasada. Sabe? Arrasada com a preciosa. Ela fez a pior maldade comigo. Me internou em uma clínica. Eu... Eu... Eu me sinto tão... Tão triste com isso. Luna diz... Eu entendo a senhora, dona Bebel. A senhora não merece uma filha igual a preciosa. Bebel diz... Eu queria que você fosse a minha filha. Eu te amo mais do que eu amo a preciosa. Bebel resolve contar para Luna a verdade sobre o seu pai. Tudo poderá acontecer quando ela percebe que Maria Navarria até hoje não contou nada para Luna sobre o seu verdadeiro pai. Então, ela marca um encontro com Luna e, no certo momento, ela diz... Luna, a sua mãe, a Maria Navarria, ela te esconde mais algumas coisas. Não é sobre o que você descobriu. E sim... Sobre outra coisa. Sobre o seu pai verdadeiro. Luna toma um susto, olha para Bebel e diz... Como assim? Bebel, nesse momento, fala... Luna... Você... É filha do César Montebello. Sim, Luna. É isso mesmo que você está entendendo agora. Você... É a irmã da preciosa. E ela já sabe disso. Luna fica chocada e diz... Então é por isso a preciosa minha aldeia? Por conta que ela vai ter que dividir o... A herança comigo. Nero descobre que o seu pai, Rodolfo, está vivo. Tudo poderá acontecer quando o rapaz descobre que o seu pai, Rodolfo, seu segundo pai, está vivo. E diz... Meu pai está indo no município. Não... Não... Essa carta diz que ele está... E o vizinho... E o vizinho... O rapaz vai até o asilo e o pai dele está lá. Diogo não reconhece o filho porque está muito de idade e com Alzheimer. Nero se aproxima chorando e diz... Pai, meu pai, meu pai... O senhor está aqui. Desliga ao filho que o senhor não merecia estar aqui. O rapaz olha para Nero e tenta reconhecer o menino, mas não reconhece o seu filho e diz... Você é lindo, rapaz. Nero diz... Você não lembra de mim, Pai? Você não lembra de mim? De seu filho? O rapaz não reconhece de jeito nenhum. E Nero sofre com isso. Luna vai descobrir que Preciosa não é a sua irmã. Tudo acontece quando ela está com Miguel mexendo nos documentos. E acaba descobrindo e vai conversar com Preciosa e diz... Preciosa, eu sei que você me detesta e tudo... Mas eu encontrei uma carta do nosso pai antes de morrer. Ele... Ele morreu... Ele morreu porque... Ele acabou descobrindo, Preciosa, que... Que você não é... Não é a Montibela. Quis dizer... Que você não é filha dele. Eu sou a única filha. Preciosa, diz... Está inventando isso para ficar com todo o tesouro agora que sabe, não é? Luna. Luna, diz... Não, Preciosa. Se você quiser, você pode ficar com todo o tesouro. Eu estou sendo sincera. Olha a carta. Preciosa, lê. Fica chocada e diz... Olha o que eu faço. Preciosa, rasga a carta e fala para Luna... Eu nunca mais quero te ver, Luna. Você somente para mim. Você quer ficar com toda a herança para você, mas você não vai ficar. Miguel se desabafa com Luna e revela o que sofria no colégio e porque ele ficou tão assim. Tudo poderá acontecer quando ele percebe que ama Luna de verdade e diz para ela... Você acha que eu só porque sou rico eu nunca sofri, não é, Luna? Mas não é bem assim. Eu sofri muito. Eu sofri muito preconceito e fui chamada de filhinho de papai. Luna, eu sofri bullying no colégio. Luna, me jogava na privada. Me jogava na privada e... Eu não gosto de falar mais disso, não. Luna diz... Calma. Eu... Eu só falei que você nunca sofreu preconceito porque você não é negro, sabe? E a gente sofre muito preconceito, ainda mais de pessoas que estão à direita. Ele diz... Eu sofri muito. Eu sofri muito bullying. Eu sofri muito na vida. Me jogava na privada, Luna. Me maltratava de uma forma horrível. E eu quero esquecer tudo isso. E por isso eu fui embora do Brasil. Para me esquecer o que eu sofri. Preciosa Montebello vai descobrir que foi trocada na maternidade por Luna. Tudo poderá acontecer quando a preciosa Montebello vê a aproximação de sua mãe, Bebel, com Luna. E diz... Não pode ser. Bebel diz... Filha... Desculpa porque eu estava próxima da Luna. E por isso eu tenho que ver.